O segredo pra ser uma boa detetive é estar sempre ligada. Por exemplo, quando eu passei pela casa da dona Leocádia, eu senti um cheiro de chocolate. Hum, vem coisa boa por aí. Mestres, pulgas, pirralhos! Ou não. Tem cheiro de mistério no ar, galera. Devolvam o meu chocolate em pó. O sumiço de um ingrediente importante pode ser o início de uma grande investigação. Vocês não estão me ouvindo, não? Alô? Tá precisando de ajuda, dona Leocádia? Confessem, vocês pegaram o meu chocolate em pó? Eu preciso dele pra fazer um bolo! Nós não temos nada a ver com isso. Se vocês não devolverem o meu chocolate, sabe o que eu vou fazer? Eu transformo os três em cacau! Galera, nós temos que achar o culpado. Ih, rápido! Eu não levo jeito pra cacau. E essa é mais uma missão para os imbatíveis! Os imbatíveis! Os sempre doces! Detetive do prédio azul! Vieram devolver meu chocolate? Nós começamos a investigação pela casa da dona Leocádia. Assim que entramos, eu senti cheiro de chocolate no ar. Examinando o local, encontramos pó de chocolate embaixo da janela. Foi o bastante pra deduzir que quem pegou o chocolate da síndica podia ter escapado por ali. E nos deixou uma dúvida. Por que o ladrão não usou a porta? Bom, nós seguimos a pista pulando a janela. Com a ajuda da minha narigueira, percebi que o cheiro do chocolate seguia pra dentro do prédio. Não foi difícil encontrar vestígios de pó marrom na porta do elevador. Minha narigueira confirmou se tratar de chocolate em pó. O que nos levou a concluir que o suspeito tinha passado por ali. Uma boa detetive tem várias previdências. Siga a pista. Calmaldo! Isso que você tá bebendo é chocolate quente? Esse cheirinho não me engana. Tá uma delícia, Karen. Então foi você quem pegou o chocolate em pó da síndica, né? Da minha prometida? A síndica tá uma fera. Espera só ela ficar sabendo disso. Serocados! O que foi que você fez? Prontinho. Mistério resolvido. Pelo cheirinho, o bolo da Dona Leocard já acabou de sair do forno. Eu vou lá antes que acabe. Tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau!